Caio só no alentejo Há luz no teu olhar E um luar do alentejo Brilha mais ao ver-te passar Ai, meu alentejo Sol maior do meu cantar Ai, meu alentejo Que eu cantei vai antes de andar E um luar do alentejo Ai, meu alentejo Sol maior do meu cantar Ai, meu alentejo Que eu cantei vai antes de andar Que eu cantei vai antes de andar Que eu cantei vai antes de andar Que eu cantei vai antes de andar